Esse é o Capso e nós vamos falar agora do novo apagão que teve ontem, dia 19, lá no Ceará. Olha que coisa. Vocês lembram, alguns dias atrás teve um grande apagão em várias cidades do Brasil, em vários lugares do Brasil, mas que tudo indica foi iniciado por um problema no Ceará também. Lá no Ceará, de alguma forma, sumiram 16 mil megawatts de energia e com isso o resto do sistema foi chamado a socorrer a região de lá e isso acabou levando a uma oscilação na frequência e vários locais desligando no Brasil todo. E, no final das contas, não sabemos ainda o que ocasionou o problema naquela época e, aparentemente, o problema continua existindo, porque ontem tivemos de novo um problema no Ceará. Não foi tão grande quanto o anterior. Aparentemente, o pessoal já estava mais esperado, já estava mais esperto, rapidamente isolou o problema, faltou luz em partes do Ceará, em Fortaleza, mas o problema não chegou a se espalhar para o resto do Brasil como o da outra vez. Agora, o que está acontecendo? Vamos tentar entender o que é isso daqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no nosso arroba Ancapsubot. Se você quer sugerir uma notícia, é só no Twitter. Se você viu uma notícia legal, bota arroba Ancapsubot, que isso entra para a nossa linha aqui. Eu ainda não estou podendo acreditar o nome das pessoas, porque eu preciso de um sistema para isso. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Pois bem, o que está acontecendo aqui? Olha só, ontem, dia 19 de agosto, teve um novo apagão de energia na região de Fortaleza. Foi em alguns lugares do interior do estado e também em Fortaleza. No novo apagão de energia elétrica, na madrugada do dia 19, na região metropolitana de Fortaleza. A falta de energia durou cerca de uma hora e meia. O serviço começou a ser reestabelecido por volta das seis horas da manhã. A causa do apagão ainda está sendo investigada. Agora, o que chama o problema é justamente isso, porque foi o apagão anterior que foi muito mais grave. E eles ainda não conseguiram identificar as causas do apagão. Ou seja, a gente sabe que teve esse problema que sumiu 16 mil megawatts de energia ali na região do Ceará. Mas o que causou essa perda de 16 mil megawatts, a gente não sabe ainda. E é uma coisa muito estranha, porque esse tipo de coisa, normalmente nos apagões que tevem anteriormente, isso tudo foi esclarecido. Ou foi alguma linha que caiu, pode ter sido uma árvore que derrubou, pode ter sido um monte de coisa. Mas essa altura, o apagão foi na terça-feira, dia 15. Normalmente, já tem cinco dias, quase uma semana já depois, o pessoal já sabia disso. Todos os outros apagões, o pessoal já tinha esclarecido exatamente o que aconteceu ali, identificado a causa raiz do problema e agido para evitar que isso tornasse a acontecer. Aparentemente, dessa vez, isso não foi possível. Continua o pessoal aqui, algumas acusações de fraude de um lado e de outro. Ou seja, apoiadores do Lula dizem que foram bolsonaristas querendo sacanear a gestão do Lula e derrubando energia. Ou que seria culpa da privatização da Eletrobras e coisa e tal. Já eu falei para vocês que eu acho que é o contrário. Na verdade, tem muito mais jeito disso ter sido feito pelo Lula de propósito, pelo pessoal do Lula de propósito, por dois motivos. Primeiro, para forçar a desprivatização da Eletrobras, que infelizmente parece que a PGR até deu uma decisão a favor da desprivatização da Eletrobras. Eles estão colocando a coisa como sendo, ah não, que é para o governo ter tipo de voto, ter margem de voto, não limitado e coisa e tal. Isso, na prática, é a mesma coisa que desprivatizar a Eletrobras. Por quê? Porque vai bastar o governo Lula comprar as ações da empresa, até ter mais de 51% e pronto, ele estatiza de novo a empresa, bota toda a pelegada de novo na empresa, sacaneia todo o esforço que foi feito para privatizar a Eletrobras lá atrás. Mas enfim, no final das contas, me parece muito mais razoável justamente que o governo Lula tenha feito isso de sacanagem para justamente tentar reverter a privatização da Eletrobras. E adicionalmente, como estava no dia do aumento do combustível, da gasolina, fizeram isso justamente 8h30 da manhã, no momento que estava todo mundo falando do preço do combustível e coisa e tal, ah não, agora tem apagão. Aí o apagão, lógico, mudou o assunto. O apagão passou a ser o assunto principal durante o dia 15, que foi o dia em que o Lula aumentou o combustível, 30% o diesel, 15% a gasolina. Então, acabou sendo um fator de distração para a população. Então, a situação é essa. O que eu acho mais provável é que tenha sido sabotagem do próprio Lula. Mas a gente precisa saber o que aconteceu. E o fato de ele estar esse tempo todo sem ter a causa certa e, de novo, acontecer um outro apagão no mesmo lugar ali, isso indica que realmente é alguma coisa ali no Ceará. Não deve ser difícil de descobrir o que está acontecendo, se aconteceu duas vezes no espaço de uma semana. Tem alguma coisa estranha ali. Eu continuo com a minha hipótese. É alguém querendo sacanear. E por que estão fazendo isso de novo agora? Querem fazer de novo agora, justamente para forçar a questão da privatização da Eletrobras. E pronto. É isso que é o ponto deles aqui. É isso que eles querem dar um jeito de forçar. O governo Lula quer dar um jeito de forçar essa desprivatização da Eletrobras. Enfim, vamos continuar aguardando. Em algum momento eles devem falar isso daqui. Mas o fato de não acharem a causa até agora já aponta para o problema do governo Lula mesmo. Porque, de outra forma, já teriam descoberto qual é o assunto, já teriam revelado qual é o problema. E olha só o que eu estou falando para vocês aqui. O governo pressionou a ONS para culpar a Eletrobras pelo apagão. Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão querendo que a ONS culpe a Eletrobras e deve ter muita pressão em cima do pessoal para fazer isso. Eu não duvidaria que, no final das contas, o pessoal já sabe o que aconteceu, sabe que não teve nada a ver com a Eletrobras, mas está agora martelando os números para tentar achar uma forma de culpar a Eletrobras por isso. E o outro apagão hoje, eles tentaram fazer a mesma coisa de novo. Não conseguiram. Dessa vez foi menor, o pessoal agiu rapidamente, não teve apagão global, foi só no Ceará. Mas que eles estão tentando, eles estão tentando. E não duvido que tentem de novo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.